Tô no pião de Mustang Tô no pião de Mustang Com um cordão gigante Aquele bolão de 100 Aquele George Armani Onde eu chego elas entram em pane Onde eu chego elas entram em pane Tô no pião de Mustang Com um cordão gigante Aquele bolão de 100 Aquele George Armani Onde eu chego elas entram em pane Onde eu chego elas entram em pane Onde eu chego elas entram em pane Banda de naveira já virou costume É tanta aquisição que até me confunde Nada de aparência que a parada é quente Eu gosto das onça mas prefiro os peixes Nós que faz o rolê de amarra R1 Enquanto eu acelero ela empina o bumbum Champanhe pra ela garçom traz, traz Eu sei que os cara forga só que nós já é a mais Nós tem de tudo cargo de luxo Dinheiro e muito E as mina de cola parece de outro mundo Nós tem de tudo cargo de luxo Cargo de luxo Dinheiro e muito E as mina de cola parece de outro mundo Vem pro camarote consumido Johnny Walk Pra que não gostar de mim Vai gostar do meu malode Vem, vem pro camarote consumido Johnny Walk Pra que não gostar de mim Vai gostar do meu malode Pra que não gostar de mim Pra que não gostar de mim Pra que não gostar de mim Vai gostar do meu malode Tô no peão De mustang Com o cordão Gigante Aquele bolão de cem Aquele dó de armani Onde eu chego É ela gente pane Onde eu chego É ela gente pane Vai gostar do meu malode 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 Vai gostar do meu malode